Você já se perguntou por que bruxos e bruxas com todo o seu poder geralmente utilizam só uma varinha? Às vezes por uma vida inteira? No universo de Harry Potter a varinha é mais do que um instrumento, ela é uma extensão do próprio bruxo, um elo vital na canalização da magia. No entanto, algumas cenas nos livros sugerem a possibilidade de usar múltiplas varinhas ao mesmo tempo. E isso nos leva a questionar por que essa prática não é comum. Será que o uso de várias varinhas realmente amplifica o poder de um feitiço? Além disso, vamos discutir a necessidade das varinhas, porque alguns bruxos usam esse artefato enquanto outros aparentemente não precisam. Tem informações valiosíssimas nos livros originais, então nós vamos explorar essas questões e entender melhor a complexidade e relação entre bruxo e varinha. E aí, tudo bem? Eu sou o Tercez Yamamoto e a gente sabe que no mundo bruxo é comum que jovens bruxos e bruxas visitem uma loja para receber a sua primeira varinha, um instrumento com o qual começam a canalizar e desenvolver suas habilidades mágicas. Uma varinha é o objeto através do qual uma bruxa ou bruxo canaliza sua magia, possuindo no seu núcleo substâncias mágicas, como pena de fênix, pelo de unicórnio ou corda de coração de dragão. As varinhas variam em tipo de madeira, comprimento e flexibilidade. E é no dia que recebe sua primeira varinha, extremamente pessoal, que a sua jornada no mundo bruxo começa de verdade. A importância da posse de uma varinha em Harry Potter é enfatizada ao ponto de sugerir que nenhum bruxo ou bruxa, por mais poderoso ou fraco que seja, está completo sim a sua varinha. A varinha escolhe o bruxo, e isso sempre foi claro para aqueles que estudam a varinhologia. Embora qualquer bruxo seja capaz de canalizar sua magia por meio de quase qualquer instrumento, os melhores resultados sempre vêm de onde há afinidade mais forte entre o bruxo e a varinha. Essas conexões são complexas e evoluem ao longo do tempo com a varinha aprendendo com o bruxo e o bruxo aprendendo com a varinha. A partir do momento em que a união entre a varinha e o bruxo ocorre, a varinha se torna uma parte cada vez mais vital na existência do seu dono. Varinho e bruxo estabelecem uma relação quase simbiótica, em certos casos sendo capaz de realizar ações de forma independente devido à sua quase sem ciência. Ok, então as varinhas são importantes e a relação com elas é crucial, mas a primeira questão que nós vamos abordar aqui, antes de entrarmos no uso das múltiplas varinhas, é, elas são realmente necessárias? Nós sempre falamos aqui que os maiores bruxos são mestres em magia não verbal, mas o que isso quer dizer? Bom, a magia sem varinha nos chama a atenção porque no mundo bruxo que a gente está familiarizado com os filmes e livros, a varinha é vista como essencial para a realização mágica. Mas na realidade a magia sem varinha é normal para as outras espécies e culturas. Exemplos perfeitos de seres mágicos que conseguem realizar magia sem varinha incluem duendes e elfos domésticos, cuja falta de uso de varinha os levou a se referir aos humanos como portadores de varinhas. Expandindo isso para o mundo de Harry Potter, a varinha é dita ser uma invenção europeia, o que significa que as culturas fora da Europa sempre praticaram magia sem ela. Acredita-se que os bruxos nativos americanos têm seus próprios métodos de realizar magia e que os bruxos africanos só adotaram o uso da varinha lá no século XX. Então a magia sem varinha é muito mais comum do que a gente imagina. Fora dessas culturas e espécies, o uso da magia sem varinha no mundo onde a varinha comum pode ser atribuído a dois fatores. Habilidade mágica poderosa, vasta experiência e conjuração calculada ou falta de experiência e conjuração acidental. Basicamente, se você é um bruxo talentoso poderoso o suficiente para centralizar a magia sem uma varinha, você não precisa dela. No entanto, para aqueles que têm mais dificuldade em canalizar a magia ou querem lançar um feitiço poderoso, uma varinha pode ser uma boa forma de alcançar isso. Na maioria das vezes, é possível que bruxos como Dumbledore e Voldemort não vejam a necessidade de usar a varinha. No entanto, em um duelo, a varinha pode se tornar crucial e é por isso que Voldemort e Dumbledore se utilizam intensamente de suas varinhas durante o duelo famoso entre eles. Fora que a varinha do Dumbledore é exclusivamente muito poderosa. Agora, sobre o uso de múltiplas varinhas. Se as varinhas nem mesmo são necessárias para começar, por que alguém cogitaria a ideia de usar várias ao mesmo tempo? Isso permitiria canalizar mais magia? Por que Harry usa três varinhas contra Fenrir Greyback lá em Relíquias da Morte? Ele pulou sobre uma poltrona e arrancou as três varinhas da mão de Draco, apontou-as para Greyback e gritou Estupefaça! O lobisomem foi levantado do chão pelo feitiço triplo e lançado ao teto. O que parece, a partir desse trecho, é que o uso de várias varinhas amplificou os efeitos de feitiço fazendo Greyback voar até o teto. Mas será que esse foi realmente o resultado de usar várias varinhas? Ou uma única já teria feito esse trabalho? E aqui vai uma teoria sobre isso. O feitiço de Harry, nesse caso, não foi amplificado pelo uso de múltiplas varinhas. Mas então, por que ele usou várias? A resposta é reflexo. Se a gente examinar o trecho mais de perto, vemos que Harry arrancou as varinhas da mão de Draco de forma agressiva e imediatamente lançou o feitiço. Isso não foi em um ambiente controlado. Harry não viu três varinhas e pensou Isso será o triplo do poder. Ele só fez o que deu pra fazer no momento e, por acaso, Draco estava segurando três varinhas naquele momento. Só que agora vamos falar de razões pelas quais eu acho que o uso de múltiplas varinhas poderia funcionar em casos extremamente raros. Mas não na maioria das vezes. O primeiro problema é a posse da varinha. Como eu falei anteriormente, a relação entre uma varinha e um bruxo é altamente única e extremamente complicada. É uma espécie de vínculo simbiótico. A gente sabe o que acontece quando bruxos e bruxos usam a varinha errada. Como, por exemplo, a varinha de segunda mão do Ronny ou a varinha de Neville Longbottom. Simplesmente não dá certo. Isso ilustra que já é difícil o suficiente conquistar a lealdade de uma varinha. Quanto mais de várias! Então como que a gente espera que qualquer bruxo ou bruxa consiga a lealdade de múltiplas varinhas e depois canalizar todas ao mesmo tempo em um cenário de batalha? Sim, é possível ganhar a lealdade de outras varinhas ao derrotar o dono anterior, mas é um assunto altamente complicado. E as leis das varinhas não são totalmente claras como a gente viu como a varinha das varinhas. Geralmente você precisa desarmar, tordoar ou matar o bruxo ou bruxo oponente. E mesmo assim a varinha pode não te escolher podendo honrar a conexão com o seu mestre anterior. Além disso, não dá pra imaginar que seria fácil manejar múltiplas varinhas. Como que você seguraria três varinhas e apontaria todas elas pro mesmo lugar? Isso parece extremamente difícil. Um exemplo no mundo real seria o uso de espadas. Claro que uma espada é uma arma poderosa, mas usar duas não significa que vai ser uma melhoria em relação a usar uma. Provavelmente isso só significa que você vai ser menos eficaz com cada uma delas. E assim que vejo o uso de múltiplas varinhas pra alguém, mesmo com uma posse devidamente estabelecida de todas as varinhas, não daria pra extrair todo o poder delas e provavelmente o poder até seria menor. A única forma pela qual isso poderia funcionar é se alguém tivesse múltiplas varinhas e se três varinhas escolhessem o bruxo enquanto ele ainda é jovem. Isso daria a essa pessoa a lealdade de várias varinhas e a oportunidade de se acostumar a usar elas. Mas mesmo assim não dá pra afirmar que isso seria ou não algum tipo de vantagem. Daí galera, vídeo sobre o uso de várias varinhas. Isso poderia aumentar o poder ou não? Bom, eu dei as minhas opiniões aqui e as minhas teorias. E agora eu quero saber de vocês o que vocês acham. Vocês acham que aumenta o poder? Vocês acham que poderia ser útil usar mais de uma varinha ali ao mesmo tempo? Você acha que seria viável? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês acham. E aproveitando, já peço humildemente o teu like, a tua inscrição, se eu sou merecedor disso. Eu agradeço muito. Galera, a gente tá em busca dos 100 mil inscritos na luta fervorosamente, trabalhando todo dia, dia e noite aqui. Então nos ajudem a conseguir bater essa meta aqui e a gente conseguir evoluir o canal cada vez mais. E eu quero muito sempre entregar o melhor pra vocês aí. Vocês estão ligados que eu me sinto muito feliz de conseguir saber que vocês estão gostando aí do conteúdo aqui do canal. Então nos ajudem, valeu? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e foi!